Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra quatro casos confirmados de varíola dos macacos. Em Três Lagoas, gasolina mais barata é vendida por R$ 4,99, aponta a pesquisa do PROCON. A PAI realiza a feira de louças. O plano de saneamento básico de Três Lagoas é passado por revisão. E o único Instituto de Biomassa do Brasil instalado em Três Lagoas tem realizado pesquisas voltadas para a inovação. Vamos agora com o destaque da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu trago informações do setor policial. Na madrugada de quinta-feira, uma relojoaria aqui em Três Lagoas foi furtada. E o prejuízo ultrapassa os R$ 300 mil. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, a gente vai falar sobre dengue e, principalmente, quais são os cinco bairros mais endêmicos da cidade. É daqui a pouco no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. 6h34 agora e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e sem chuva durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. 6h35 nós vamos ao vivo com Israel Espíndola, que tem mais informações para o tempo. Só que antes, Antônio Luiz, vamos saber como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira. Sextou, meu querido. Isso, sextou, hoje eu vou te dizer, hoje é tudo perdoável, hoje é tudo perdoável. 17 graus é a temperatura aqui nesse momento em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 66%. Está sentindo esse friozinho, Ana? Pois é, a garganta já vai ficando um pouquinho ruim, né? Friozinho. Ó, abrindo a janela aqui do céu de Três Lagoas, nós temos um céu parcialmente nublado, né? E com previsão, será de chuva hoje? É, vamos saber com Israel Espíndola. Será que chove nesta sexta-feira, Israel Espíndola? O tempinho mudou bastante aqui em Três Lagoas, Israel. E aí, vem chuva ou não vem para o final de semana? Vai continuar assim, friozinho? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia aos amigos que estão acompanhando aí o RCN Notícias. Ana, eu estou aqui próximo à DEPAC. Pensa no frio que eu estou passando aqui, hein? Esqueci a blusa e realmente está um frio. Olha, nesse momento, 17 graus aqui em Três Lagoas. E de acordo com o site Climatempo e também o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, não há previsão de chuva para esta sexta-feira. Choveu na quarta-feira, choveu quinta-feira, mas hoje o que temos de previsão é o frio, que vai até as 10 horas da manhã, depois começa aí a temperatura a elevar. E a máxima para hoje não passa dos 29 graus, Ana. E para o final de semana, é esse cenário que vai se desenhar. Céu entre nuvens, temperaturas baixas de manhã e em elevação durante todo o dia. Para o sábado, a mínima prevista é de 15 graus com a máxima de 30. E no domingo, novamente, a mínima de 15 graus e a máxima de 32 graus. Como a gente falou ontem, né? Depois da chuva, vem o frio por aí, então, de manhã, logo nos primeiros horários do dia, essa sensação de frio que vai causar aqui em Três Lagos. E no decorrer do dia, a temperatura estará em elevação. Não tem chuva prevista para o final de semana. Chuva mesmo, viu, Ana? A partir da terça-feira da semana que vem, que é a última frente fria que passa por Mato Grosso do Sul, mas não vai derrubar as temperaturas. Apenas aí, trazendo chuva para o nosso estado. Então, pode preparar o casaco para você que não saiu de casa, porque está frio aqui fora, viu, Ana? Está mesmo, viu, Israel Espíndola? Que ventinho gelado hoje, Antônio Luiz. Está rouco, meu, rapaz. Até o Israel está rouco, não é, Israel? É esse tempo em ter castiga, né, da gente? E para a semana que vem, viu, gente? E conforme o Israel disse, tem previsão de chuva, até porque a semana que vem começa a primavera, né? E a primavera vai se iniciar com chuva. É o período aí de chuvas. E quando a gente fala de chuvas, vem a preocupação com a dengue, né? 6h48, olha só, gente, o sinal é vermelho para a situação da dengue aqui em Três Lagoas. O importante levantamento, que é feito mensalmente no município, foi divulgado nesta semana e apontou que Três Lagoas saltou da faixa satisfatória para a faixa de alerta. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a situação da dengue, sobre este levantamento, na reportagem da Tati Simon. O Rafael sabe bem como é conviver com a persistente dor de quem enfrenta a dengue. Por mais de duas semanas, ele precisou ficar afastado do trabalho para se recuperar. Já, já peguei. E aí? É ruim. Faz mal, o corpo fica acabado, não tem nem como explicar. Foi para o hospital, para a UPA? Fui. Ficou soro? Não, não precisei ficar no soro, né? Mas fiquei bem mauzão em casa. Fiquei uns 15 dias. Nossa, demorou. É, uns 15 dias ruim. O Rafael está dentro dos mais de 700 casos confirmados da doença que Três Lagoas já registrou neste ano. O panorama é ainda mais alarmante após a Secretaria Municipal de Saúde ter divulgado o LIRA, sigla de Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti. O estudo apontou o índice de infestação predial em 1,1%. A marca anterior era de 0,7%. E com isso, aumenta a preocupação das autoridades, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Nesse período, a gente começa a ter aumento já, mas esses focos ainda foram encontrados muitos residenciais, muito em vasinho de planta, em bebedouro de animais. Então, assim, ainda não estamos fora do esperado, mas precisamos nos preocupar que já começamos a aumentar. Então, existem alguns bairros com índices maiores. Esse é o índice médio de Três Lagoas. Essa mudança, principalmente, começa a trazer chuva esse ano, parece que é um pouco diferente dos outros anos, começa a chover, então a disponibilidade de água tem, sim, influência nesse aumento da infestação. E aí, pode sim, a gente precisa estar preocupado, precisa estar alerta, para não deixar que isso cresça mais. Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde, existem três faixas de parâmetro. Até 0,9% é considerado satisfatório, sem risco de surto e nem de epidemia, com casos esporádicos na cidade. Na faixa que vai de 1% a 3,9%, já é considerado um alerta, e é essa faixa que Três Lagoas está atualmente. Já a partir de 4%, o risco é iminente de surto e de epidemia de dengue. O levantamento do Lira traz duas informações que chamam bastante atenção. A primeira delas é que o bairro onde nós estamos, o Jardim dos Zipês, aparece como o bairro onde mais foi encontrado focos do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, no ranking dos bairros mais endêmicos de Três Lagoas, este é o pior deles. E a outra informação é que 9 em cada 10 imóveis que foram visitados, haviam pessoas no local. Seja em casa, onde havia algum morador, ou em estabelecimento comercial, onde também tinha algum colaborador. Isso significa que tratam-se de imóveis onde havia alguma pessoa que poderia ter feito um trabalho preventivo no combate ao mosquito da dengue. No ranking dos bairros onde mais foram encontrados focos criadores dos mosquitos estão o Jardim dos Zipês, o Jardim das Acácias, a Vila Terezinha, o Santa Luzia e a Vila Aro. 79,5% dos focos foram encontrados em residências, 13% em comércios e 4% em outros imóveis, que são os públicos, e apenas 2,9% em terreno baldio. Quando você faz um somatório, 97,1% dos focos encontrados foram em locais onde tem gente morando ou trabalhando. Então, poderiam ter sido feitas uma atividade, uma manutenção, que você evitaria esse número de focos. A Ana Paula é moradora do bairro Montanini, mas pretende trabalhar no Jardim dos Zipês. Ela teme contra a dengue. Na minha família, já. Agora, eu nunca tive. Medo tenho bastante. Embora, uma tia minha e irmã também. A dengue já chegou bem pertinho? Já, bem próximo. Você tem medo por quê? Ah, por causa, hoje em dia, muitos terrenos abandonados que tem, próximo à minha casa também. E, por cuidados, né? As pessoas, nem todo mundo cuida igual a gente. É bem difícil. A sua parte você faz, a do vizinho. É complicado. É bem difícil. E qual o cuidado, assim, que você sempre faz, que você não vacila, que você não esquece? Sempre verificar água, garrafa, plantação também. Assim como a Ana, manter o quintal limpo é o mínimo que todo morador precisa fazer no combate e no enfrentamento à dengue. Tem todos, tem que ter a colaboração de todos, né? A moradora falou aí do medo, né? Da preocupação em relação aos terrenos baldios. Mas, conforme o levantamento, gente, 97% dos focos de dengue estão dentro das casas, nas residências, viu? Residências habitadas. Então, não são nos terrenos baldios. É pouquíssimo quando se acha criador o de dengue nos terrenos baldios. Claro que a limpeza é importante, mas tem que partir aí do próprio morador, de quem mora na residência, todos os dias ter o hábito de dar uma olhada no seu quintal, calha, enfim, verificar se não tem vazinho com água, acumulada principalmente agora nesse período de chuva. Qualquer recipiente, qualquer pouquinho de água que fica ali acumulado já é o suficiente para a proliferação do mosquito. 6h45 e por falar ainda em saúde, gente, até a gente tem preocupação com a dengue, é com a covid e agora com a varíola dos macacos. Olha só, gente, Três Lagoas já contabiliza quatro casos confirmados de varíola dos macacos. A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem que quatro novos casos suspeitos de varíola dos macacos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Além desses, gente, outros três que já estavam em investigação pelo setor de vigilância epidemiológica foram confirmados como positivos em testes de laboratório. Com isso, Três Lagoas contabiliza quatro casos positivos da doença. Os quatro novos casos suspeitos se trata de dois homens de faixa etária entre 30 e 39 anos e outro de 20 a 29 anos e uma criança feminina, de sexo feminino, de 0 a 9 anos. Todos sem histórico de viagem ou contato com casos positivos ou suspeitos para a doença. Os três novos casos confirmados, que são pacientes que já tinham seus casos em investigação pelo setor, são todos do sexo feminino, sendo um com faixa etária entre 20 e 29 anos e o outro entre 40 e 49 anos e outra de 10 a 19 anos. Todos sem histórico de viagem ou contato com casos positivos ou suspeitos para a doença. Desse modo, gente, Três Lagoas registra 17 casos notificados, sendo um exportado para o município do estado de São Paulo e oito descartados. Quatro casos positivos e quatro casos que estão ainda aguardando o resultado de exames que são realizados pelo Laboratório Central de Saúde, o LACEN, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, Três Lagoas já contabiliza quatro casos confirmados de varíola do macaco e em todo Mato Grosso do Sul já são aí 80 casos confirmados da doença. Olha só, a gente tem um mapinha aí, né, dos casos confirmados, a Campo Grande tem 60 casos confirmados, Dourados, oito casos confirmados, Itaquiraí, um caso, Aparecida do Tabuário também, um caso, Costa Rica, um caso, Aquidauana, dois casos, Ponta Porã, dois casos, Três Lagoas, quatro casos, Maracajú, um caso. Um total aí de 80 casos confirmados em todo Mato Grosso do Sul. Desse total, 51 casos são, já foram curados, né, e 33 estão ativos. No caso, os casos aqui de Três Lagoas ainda são considerados ativos porque os pacientes ainda não se recuperaram da doença, não concluíram ainda o tratamento. Então, fica alerta também agora para a varíola dos macacos, gente. Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos, é hora da gente saber das informações do setor policial. Vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo com o Isael Espíndola, que tem as informações para a gente. Isael Espíndola, bom dia para você novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu começo aí trazendo as informações do setor policial com um furto numa relogiaria no centro de Três Lagoas e o prejuízo já ultrapassa os 300 mil reais. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, esse furto aconteceu por volta das zero horas e trinta minutos desta quinta-feira, quando os assaltantes ou assaltantes, ainda não se sabe quantas pessoas, entraram nessa loja pelo teto, viu, Ana? Agora, o que chama a atenção é a vulnerabilidade que o centro de Três Lagoas está passando. Essa loja foi furtada durante a madrugada e os miliantes levaram aí o dinheiro que estava no caixa, relógios, joias. Ou seja, é um furto realmente que traz um prejuízo muito grande aí para o comércio. E direto a gente vem trazendo aí informações de como que o centro de Três Lagoas é frágil, né? Trazendo que os bandidos aproveitam aí de momentos que não existem, não tem movimentação para adentrar essa loja. Bom, a Polícia Civil vai investigar este caso, até porque essa ótica, essa relogiaria, ela tem o serviço de monitoramento e foi desarmado o alarme quando esses bandidos entraram nesta loja. Bom, ontem, já na quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, um homem que estava conduzindo uma motocicleta próximo da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, da Lagoa Maior, ele percebeu que um outro cidadão encostou próximo dele em uma motocicleta bis de cor prata e trajava uma camiseta de manga na cor azul. E este meliante aproveitou do momento, veja só, para furtar o celular que estava no bolso da calça desse cidadão. Junto com o celular estavam os cartões das agências bancárias, da conta bancária, e ele só percebeu quando chegou em casa. Bom, outro caso também que aconteceu aqui em Três Lagoas, que a Polícia Civil também está investigando, é a morte de um homem de 32 anos. O corpo dele foi localizado na manhã de quinta-feira, com os pés e as mãos que estavam amarrados nas proximidades da rodoviária, desculpa, nas proximidades da rodovia BR-158, que liga Três Lagoas à Brasilândia. Ao perceber, as pessoas que transitavam naquela região ligaram para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar, falando, olha, tem um corpo aqui nas margens da rodovia e este homem estava morto. Então, a Polícia Militar se localizou, foi, se dirigiu até esse local e encontrou este homem de aproximadamente 32 anos. Foi acionado também a Polícia Técnica, a perícia, para fazer a investigação e agora a Polícia Civil segue investigando o caso para saber quais os motivos da morte deste homem de 32 anos, que foi encontrado ontem pela manhã na BR-158, que liga aí a Três Lagoas à cidade de Brasilândia. Ana, foram essas ocorrências policiais, nós seguimos aqui ao vivo, qualquer informação do setor policial, eu volto a te acionar. Tá certo, Isael, obrigada pelas informações. Pois é, a gente tivemos um furto aí nessa ótica, né, lamentável no centro da cidade. Certamente, logo, logo, a Polícia vai esclarecer esse furto e que prejuízo para o empresário, né? A gente tem falado constantemente aqui, inclusive na semana passada, nós falamos aí sobre essa onda de furtos, de arrombamentos em lojas. Isso já vem de bastante tempo, tinha dado uma melhorada, agora voltou novamente, os comerciantes não aguentam mais, né, gente? Tanto prejuízo, prejuízo com a porta, que eles quebram, que eles arrebentam. E aí, nesse caso, prejuízo com os produtos, já pensou? 300 mil reais de prejuízo? Não dá, né, gente? Atenção, polícia, hein? 6h52, agora, 6h52min. E por falar ainda em polícia, gente, em segurança pública, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de crack durante fiscalização na rodovia MS-395, em Brasilândia, na noite de ontem. Equipe da base operacional de Três Lagoas abordou o motorista de 33 anos, ele que estava no Chevrolet Onix, de cor preta, com placas de aquidauana, durante a fiscalização. Segundo os agentes, ele demonstrou nervosismo durante a abordagem. Os policiais abriram o porta-malas e visualizaram duas bagagens. Após vistoria, foram encontrados 15 tabletes de substância análoga a crack, que após postagem, totalizou 15 quilos. O motorista confessou que ganharia 7 mil reais para transportar o entorpecente de Campo Grande até Taubaté, no estado de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. O prejuízo do crime é avaliado em 202 mil reais. Para denúncias e informações também, vocês podem ligar no 198. É importante a denúncia. Olha só, 15 quilos de crack, o motorista receberia 7 mil reais pelo transporte e 15 quilos de crack estava avaliado. Sabe em quanto, gente? Esse total prejuízo que foi com essa apreensão? 202 mil reais. Já pensou? Quantas vidas, né? Quantas famílias destruídas por conta do crack? E olha só, quanta gente lucrando com isso, hein? 6h54, ainda falando sobre a apreensão, um veículo foi recuperado ontem também de manhã em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam, né? Faziam trabalho de fiscalização na BR-262, no município de Água Clara, quando abordaram um veículo com placas de Brasília. O condutor e a passageira não souberam informar o motivo da viagem. A cidade de destino, tampouco a quem pertencia o veículo, demonstrando elevado nervosismo e contradições em suas declarações, além de não portarem documento do carro. Após verificação dos sinais identificadores, a equipe constatou que o veículo apresentava indícios de adulteração. Através de consultas, verificou-se que o veículo era clonado, sendo que o veículo original possuía queixa de roubo registrada no início do mês de agosto, em Brasília. O condutor afirmou que não sabia da procedência ilícita do veículo e que foi contratado por um homem e receberia 3 mil reais para levar o veículo de Brasília até Água Clara. A mulher disse que não sabia da procedência também ilícita do veículo. E diante dos fatos, o veículo e os ocupantes foram apresentados para a Polícia Civil em Água Clara. A pessoa, você pega um veículo, não tem documento, não sabe para onde você está indo. Gente, fala sério, né? Ainda bem que os policiais rodoviários federais estão atentos, hein? E como tem feito a apreensão nessa BR-262, tanto de drogas, de veículos também. Seis e cinquenta e seis agora, seis horas e cinquenta e seis minutos. Agora é hora da gente falar da promoção que é o maior sucesso, a promoção Pix Verde Amarelo, que hoje, Antônio Luiz, vai sortear quinhentus reais. Hoje é dia da gente saber quem é o sortudo ou a sortuda. Verdade, isso mesmo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de sorteio de mil e duzentos reais para você que tem acompanhado e está participando do Pix Verde Amarelo. Como participar? É simples, é só você comprar nas empresas que fazem parte da promoção Pix Verde Amarelo, ganha quinhentos reais, você recebe aí o seu cupom virtual, ganha quem compra e ganha quem vende também. O vendedor leva duzentão. E também ganha você que participa aqui da programação da Cultura FM, da TVCHD, através do 999840163. A sua participação volta em forma de um link que você preenche o cadastro, coloca a senha aqui do RCN Notícias Rio Piscinas e pronto. Já, de repente, pode faturar quinhentos reais dessa forma também. Olha, eu vou passar para você aqui as empresas que estão participando onde você pode aumentar suas chances aí com o cupom virtual. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Exatamente. E hoje, gente, meio-dia no TVC agora, tem o sorteio de 500 reais e hoje nós vamos fazer o pré-sorteio aqui, Antônio Luiz, que era para a gente ter feito ontem, mas não deu tempo. Então hoje a gente vai divulgar mais um nome que vai para a final hoje, viu, gente, para concorrer a 500 reais, viu? No final do programa, né? No final do programa, exatamente. Então bora participar, a gente dá tempo ainda, manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e TVC, 999840163, coloca, preenche o link lá, facinho, seu nome, data de nascimento, a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a 500 reais. 6,58, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital, que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção. Promoção Pix verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e um minutos, você está acompanhando aqui o RCN Notícias, dessa sexta-feira. E eu falo agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas. Isso 24 horas, todos os dias. E tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo do hospital, que existe aí há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para a nossa cidade e também para toda a região. Ana? Sete e dois agora, sete horas e dois minutos. Bom dia! Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer aqui a audiência do Gilson Botaro, da Lúcia Rodrigues, do Mauro Divino, da Sueli Aparecida, da Regina Maria, Maria, né? Isso mesmo? Do Francisco Bandeira também. Obrigada pela sintonia. a Carmelita Garcia também na audiência, o Nelson Rodrigues Nogueira, a Eliane Leite, o Olinto Ferreira, a Joseli Sá, o Clóvis Ribeiro, obrigada, viu, Clóvis? Amém para você também. Uma ótima sexta-feira. O Ribamar Leite no Jardim Alvorada, muito obrigada pela sintonia. O Genivaldo Freitas, lá no Distrito de Garcias, na Fazenda Aruana, obrigada, viu, Genivaldo, pelo carinho, pela audiência. O Mário Ferreira Medeiros também na sintonia. A Cris Oliveira Simões. Cris, bom dia, um ótimo fim de semana para você. Sextou, né? Com friozinho, né? O Hélio Benites também na audiência. Obrigada, viu, Hélio, pela sintonia. O Domingos Andrade, a Lucivânia Rodrigues, ela diz, bom dia, minha querida, escutando aqui da cidade de Costa Rica. Olha, Lucivânia, obrigada pela audiência. Um abraço para todos em Costa Rica, aqui no Mato Grosso do Sul. A Sônia Queiroz também na audiência, desejando um ótimo fim de semana. Obrigada, Sônia, para você também. O Michel Souza, a Edilene Marques, uma ótima sexta-feira para você também. Margarete Lopes, sextou, né, Margarete? Graças a Deus, chegou a sexta-feira, né? A Lívia Carolina também, na sintonia, ela diz, olha, Ana, que friozinho, tá frio, né, Lívia? Imagine aí na zona rural, hein? O João Costa também na audiência, ele diz, bom dia, Ana, bom final de semana para você, que Deus te abençoe, você é 10. Obrigada, viu, João, pela audiência, um ótimo fim de semana para você também, viu? O Sandro César também na audiência, o Ademir Leite, o Emerson Silva também, ele diz, bom dia, Ana, o nosso centro da cidade à noite fica abandonado, pois é, precisa ter mais fiscalização, mais rondas por parte da polícia militar, né, Emerson? E os comerciantes também continuarem investindo em segurança, né, porque tá complicada a situação. A Edilene Veríssimo também, na sintonia, a Clarinda da Silva, ela diz, bom dia, sou de Rondônia, cerejeira, olha só, o pessoal de longe acompanhando o RCN Notícias, obrigada, viu, Clarinda? A Rose Moreira também na audiência, a Lúcia Aparecida, a Dina Souza também na audiência, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, a Rodinei Gaspar também, na sintonia, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente? Ele diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Ana, o meu Corinthians ontem deu um show, pena que o seu São Paulo mais uma vez ficou sem a Copa do Brasil. Tem que lembrar, né, Cândido? Tô nem falando de esporte, eu não quero nem saber de esporte, viu, Tenente Cândido? Parabéns, viu, pro Corinthians, é realmente, Corinthians, você é corintiano também, né, Antônio Luiz? Olha aqui que eu tenho que aguentar logo cedo, em plena sexta, né, depois do meu São Paulo ser desquadificado, né, fazer o quê? Mas calma, calma, Cândido, tem outras competições, depois a gente conversa, viu? O Valdemir Fonseca também na audiência, Elias Mende Costa também na sintonia, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência, fique à vontade, viu, gente, pode mandar seu recadinho aí através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, e também através do WhatsApp da Cultura e TVC, que é o 999840163, a Martinha já mandou recado pra gente lá do bairro Jupiá, né, Martinha? Obrigada pela audiência, minha querida. A Lu da Fazenda Cássia também desejando pra gente uma ótima sexta-feira, obrigada, Lu. A Josemara também, ela diz, bom dia, quero ganhar o Pix, me ajuda aí, né, vocês são top. Bora participar, Josemara, tem que participar pra concorrer, né? A Silvana também na audiência, já mandou recadinho pra gente, o Laércio também na audiência, o Rian também na sintonia, a Andréia, Sueli Bazé, obrigada, viu, Sueli? Ela diz, olha, bom dia, estou curtindo vocês e limpando a casa, bom fim de semana, ô Sueli, com frio desse, limpando a casa, tem que aproveitar pra dormir até mais tarde, né, ficar na cama, quem pode, né? Claro que muita gente não pode, vai ter que limpar a casa, faz bem, né? O Ricardo Luiz também na audiência, né, Ricardo? Obrigado pela sintonia no bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes, triste falar que estamos em estado de alerta vermelho em relação à dengue e já fomos referência em trabalhos de prevenção contra o mosquito, né? O que será que está a vermelha, a fórmula de fazer o certo? É o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, parabéns ao serviço público pela antecipação da revisão do plano diretor de saneamento, mas ficamos tristes pela pouca divulgação e a audiência pública com pouca participação do público, né? Mas, enfim, vida que segue encerrando a semana com roubos, registros de novos vírus. Obrigada, viu, Luiz, pela audiência, pois é, e por falar na audiência pública do saneamento, ontem o Luiz esteve acompanhando a audiência pública, né? Como sempre, poucas pessoas participam, geralmente os funcionários públicos e vereadores que participam das audiências públicas, e ontem, gente, foi realizada, então, a audiência pública de revisão do plano municipal de saneamento básico de Três Lagoas. O plano define metas e ações para os próximos anos. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, onde representantes da empresa responsável pela revisão do plano municipal de saneamento básico apresentaram dados do que foi feito nesta área nos últimos anos e quais as metas previstas para os próximos anos. Para o César Junqueira, um dos responsáveis pela revisão do plano, falou sobre este processo. É muito importante, né? O planejamento municipal, geralmente, a gente tem um plano antigo que foi elaborado em 2013, e esse plano, a sociedade passa por diversas mudanças, então, o município tem essas transformações, então, a própria lei que estabelece a necessidade de elaboração do plano, ela fala que esse plano deve ser revisto. para você poder considerar essa dinamicidade da sociedade, do próprio município, e você poder sempre estar revendo as ações que você planejou no ano passado e poder dimensionar novamente esse futuro. E a partir de agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, com esse momento da audiência, acho que ele foi bem rico, foi bem válido, a gente conseguiu colher bastante contribuições, muitas contribuições importantes aí que a gente vai precisar voltar, talvez, na etapa de diagnóstico, ver se teve alguma carência, faltou alguma informação a ser levantada, principalmente aquelas informações que vêm da população, que mora nos bairros, que ela está vendo o problema ali na porta da casa dela, então, teve algumas contribuições pontuais que a gente vai fazer novamente visitas nesses locais, para poder contemplar essa informação na etapa de diagnóstico, e poder ver o que a gente consegue colocar como uma ação para corrigir e tentar resolver esse problema que a população colocou, às vezes, alguma questão pontual do vazamento de esgoto, um descarte irregular de resíduos sólidos, então, tudo isso, ele é abrangido por um plano de saneamento, então, é importante. Então, eu vejo como foi um momento muito rico, a gente teve uma discussão bem rica, conseguimos apresentar aqui, de forma lógica, resumida, o plano consolidado, e aí, agora, as próximas etapas é a gente pegar essas contribuições, contemplar dentro do plano e fechar, consolidar esse plano na sua versão final. Os moradores ainda podem contribuir com sugestões para a área de saneamento, já que o plano ainda está na fase de revisão. A gente abriu aqui a possibilidade de mais 15 dias para a contribuição da população, nas mídias e nos meios digitais e físicos de poder fazer essa contribuição, a gente vai abrir pelo menos mais 15 dias, né? Dependendo do volume de contribuições que a gente receber, a gente pode abrir por mais um período, mas a gente deseja concluir esse plano pelo menos até novembro, a gente gostaria, mas tudo vai depender de como que vai funcionar essa dinâmica de contribuições que a gente espera receber agora nos próximos dias. Tem que ser aprovado até quando? Não existe uma data certa para ser aprovado, o que a lei regra é que ele tem que ser revisto a cada quatro anos, então a gente está dentro desse prazo, então a gente deseja concluí-lo até dezembro, no máximo até dezembro para a gente fechar ele dentro desse ano, dentro de 2022. Mário César explicou o que está previsto de metas no plano municipal de saneamento básico de Três Lagoas. De maneira geral, a gente tem lá diversos objetivos e metas específicas, tanto para a área de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, né? Então, são uma série de metas que a gente tem que traçar, sempre apoiado aí nas regras, né? Para poder fazer esse plano, a gente existe uma política nacional de saneamento básico, existe uma política nacional de resíduos sólidos que falam qual que é o conteúdo mínimo desse plano, o que ele tem que ser previsto, né? Então, assim, de maneira geral, a gente traça diretrizes, objetivos, metas e ações para serem aplicadas na questão do saneamento básico e poder resolver os problemas aí, questão da universalização, né? O atendimento universal da água, o atendimento universal do esgoto, você prevê mecanismos para reduzir problemas de alagamento, enchentes, né? A questão da drenagem urbana e também resolução da questão de... referentes à questão dos resíduos sólidos, né? Então, descarte irregular de resíduos sólidos, a população ser contemplada por uma coleta efetiva, uma coleta que atenda 100% da área urbana, né? E dentro das possibilidades do município também abarcar alguns trechos rurais, como os distritos, os próprios assentamentos, se existirem. Importante, gente, esse plano, se você tem alguma sugestão, se você quer contribuir com a questão do saneamento básico de Três Lagoas, você pode acessar o site da Prefeitura, o portal da Prefeitura, e lá tem um banner, um link para você dar sua sugestão, você vai preencher um formulário com a sua sugestão para esse plano, o que você entende que é preciso ser melhorado na área de saneamento básico aqui de Três Lagoas. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, falando agora sobre combustível, gente, o Procon realizou mais uma pesquisa de preço de combustíveis e divulgou ontem essa pesquisa. Desta vez, gente, a pesquisa, ela contempla 25 poços de combustíveis aqui de Três Lagoas. O litro da gasolina comum pode ser encontrado de R$ 4,99 a R$ 5,99 para pagamento no dinheiro ou no cartão de débito. Já a gasolina aditivada está custando entre R$ 4,99 a R$ 6,99, uma diferença de R$ 1,10. Para o combustível etanol, foram encontrados preços de R$ 3,57 a R$ 4,99. Já o diesel tem uma variação de R$ 6,75 a R$ 7,69. Os pagamentos com cartão de crédito sofrem um reajuste. O PROCON sempre ressalta em suas notas que o mais barato nem sempre é o mais que compensa, assim como o mais caro. O órgão orienta sempre a pesquisar o preço e principalmente a procedência do combustível, pois a má qualidade desse produto pode trazer sérios problemas ao funcionamento do veículo. Está aí, então, a gasolina hoje você encontra no posto mais barato R$ 4,99 o litro e no posto mais caro a R$ 5,99. Uma diferença de R$ 1,00 de um posto para outro. R$ 4,99 está barato, Antônio Luiz, na sua opinião? Está barato. Está barato. Está barato. Mas eu, como o PROCON está dizendo, eu desconfio às vezes, eu prefiro ver a procedência, ver a bandeira do posto do que propriamente o preço, porque depois fica mais caro. O barato está mais caro. É, porque você sai do carro, sai com o carro, às vezes, com a gasolina barata, o carro já sai engasgando do próprio produto. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. agora, quanto que, acho que do outro lado, no estado de São Paulo, está quanto a gasolina? Se eu não me engano, era R$ 4,43 da última vez que me passaram aqui num grupo. É. Deve estar nessa base. É, ainda está mais barato ainda, né? Mas assim, pôr uma diferença não tão grande como a gente já viu aí no passado, né? Eu já fiquei um bom tempo abastecendo do outro lado, porque não tem jeito. Agora, o álcool também reduziu aqui R$ 3,57 o litro em um lugar mais barato até que enfim, agora dá para abastecer com o álcool aqui em Três Lagoas, né? Antes não dava não, agora está dando. R$ 3,57. Usando aquela tabelinha do 70%, né? É. é uma boa economia. R$ 3,57 mais de R$ 1,00 de diferença, né? Para R$ 4,99. Aham. Então, faz os cálculos aí, gente. Para quem tem o flex aí, eu acho que quase todo mundo tem, né? O importante é que reduziu, está reduzindo, né? Está chegando no bolso do consumidor. Isso é muito importante. Reduz na refinaria, tem que reduzir para o consumidor. Tem que chegar na bomba, né? Consegue enfrentar um pouquinho essa inflação aí e tudo mais. É, que não está fácil não, hein? Não. 7h15 agora, 7h15 minutos. Gente, o tradicional leilão Direito de Viver já tem o data marcada, viu? Vai ser realizado em novembro para anunciar como será o evento deste ano. A 17ª edição foi realizado nesta semana uma recepção entre amigos, um jantar. A repórter Tati Simo, ela esteve por lá e conta para a gente como será o leilão deste ano. 20 de novembro. Guarde bem essa data. É dia de confraternizar, é dia de levar amor e ajuda para o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. No penúltimo domingo do mês, será realizado o 17º leilão Direito de Viver, que reverte 100% dos valores arrecadados à instituição. Os 300 convites foram colocados à venda na noite desta terça-feira, em um jantar de lançamento do evento, como destaca a coordenadora do leilão, Leda Garcia. Nós teremos um churrasco oferecido pelo Brutus, que é o nosso grupo campeão aí, e o Sindicato Rural cedeu as instalações, então promete ser um leilão bastante prestigiado, com as pessoas que sempre nos apoiaram, juntamente com esse churrasco delicioso, e vai ter também algumas estações que o chefe à mão vai estar organizando para a venda lá no local, tudo em prol do Hospital do Amor. Hoje é o lançamento, né, do leilão, hoje os convites começam a ser comercializados, serem vendidos, R$ 80,00, por pessoa fora bebida, crianças até 8 anos não pagam, querer é ajudar, o querer é poder, então não interessa o quê? Sendo decoração, vai fazer a diferença no nosso leilão, com certeza, então a gente pega desde um artesanato, como você falou, como serviços também, como os artistas que fazem, além de artesanato, telas, de pinturas, né, produtos variados, nas lojas, no comércio, produtos de decoração, é uma série de coisas, além do gado, né, que o carro-chefe é o gado, que a gente também consegue arrecadar várias cabeças, a gente monta lotes, tem touros também. Durante o evento de lançamento do leilão, o diretor do Grupo RCN e também um dos organizadores do evento, o Lucas Congro, apresentou um plano de mídia aos convidados, a ação, objetivo arrecadar recursos financeiros. Um dos objetivos aqui é nós reunirmos alguns empresários, tá, pra nós mostrarmos qual que é a importância do Hospital do Amor e também sensibilizarmos pra que eles possam se engajar com essa causa junto conosco, andarmos de mãos dadas. Então, nós hoje vamos apresentar as reais dificuldades que o leilão está passando hoje, que o déficit dele mensal é gigantesco, tá, se eu não me engano, questão de 21 milhões mês de déficit, então nós temos leilões ocorrendo no Brasil todo e Três Lagoas é uma das cidades que tem um número significativo de participantes, de pacientes, né, que são tratados em Barretos. Então, anualmente, nós fazemos esse leilão aqui em Três Lagoas. Hoje, em particular, nós estamos com o objetivo de apresentarmos um plano de mídia na onde a gente pretende arrecadar recursos financeiros mesmo, porque nós temos bastantes ajudas dos empresários, insumos, matérias-primas, tudo, mas nós precisamos de recursos financeiros, pois transporte de frete, de gado, né, o diesel. Então, o grupo RCN e parceria com a agência Fiusa criou um plano de mídia na qual nós vamos fazer a campanha do leilão onde faremos as citações das empresas parceiras. Então, nós queremos fazer dez cotas, dez patrocinadores na onde serão veiculados a sua marca para fortalecimento dela em todos os veículos do grupo RCN. Tradicionalmente, o leilão Direito de Viver ocorre em dezembro, mas neste ano, em virtude, a edição de Copa do Mundo será realizada no dia 20 de novembro. E como ocorre desde 2020, a emissora TVCHD Canal 13.1 também será a emissora que irá retransmitir o leilão em tempo real. Através do site da Rural Play, o aplicativo, que é um aplicativo específico para leilão, e a retransmissão pela TVC, pelo terceiro ano já consecutivo. Começamos essa parceria na pandemia, tivemos que nos adaptar àquela realidade da época, mas essa parceria eu acho que veio para ficar. Este é o 17º ano seguido que Três Lagoas cedia a este leilão. Após o sim que a primeira idealizadora deu, 17 anos atrás. A dona Ledir Garcia foi a primeira pessoa a acreditar nessa missão de formiguinha. Eu fui convidada por uma pessoa lá representando Barredos, que indicaram meu nome para fazer um leilão aqui na cidade, já que tinha naquela época mais de 500 pacientes. que iam para Barredos e a prefeitura, o estado, ninguém ajudava nada, não mandavam tostão. E todos atendidos lá de graça, pelo SUS, mas sempre com complemento dos leilões, dos cantores, sempre que doavam. Mas o pessoal do meu rôter, Cidade das Águas, me deu muita força, falou, não, vamos que nós vamos te ajudar, vamos fazer. e a gente começou há 17 anos a fazer esse leilão. Não só começou, nunca parou. É, nunca parou. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer também ajudam na parceria, conforme pontua a presidente da instituição, Márcia Carriço. A gente vai estar apoiando, não só na busca de prendas, vendas de convite, até mesmo no nosso efeito formiguinha, ajudando na organização do próprio evento. O leilão Direito de Viver será realizado no dia 20 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Os convites já estão à venda e custam 80 reais. 7h22, agora, às 7h22, já que nós estamos falando de eventos, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem informações para a gente a respeito de uma feira que está acontecendo na PAI, aqui de Três Lagoas, em prol da PAI. Israel Espíndola, bom dia para você. Conta mais para a gente a respeito desse evento. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, essa feira está acontecendo desde ontem, na quinta-feira, aqui na PAI, é uma feira de louças e olha só, atenção você que precisa comprar louças, tem louças aqui a partir de 8 reais, realmente é preço muito acessível e louça de qualidade, viu? Bom, sobre esse assunto eu vou conversar com a Lígia Rosa, ela que é a diretora pedagógica aqui da PAI. Lígia, bom dia, como é que está funcionando essa feira? Bom dia, desde ontem, a partir das 9 horas da manhã até as 19 direto, nós estamos aí atendendo com essa feira de louças que é a primeira vez que nós recebemos aqui na PAI, com peças maravilhosas, preços muito bons. Bom, Lígia, deixa eu convidar você para ficar aqui do meu lado, enquanto isso, o nosso repórter cinematográfico vai dar uma geral para mostrar que a movimentação, viu, Ana, está desde, olha, desde as 7 horas o pessoal está realmente aqui comparecendo e comprando o que é o melhor de tudo. Essa renda vem tudo para a PAI. Isso é uma porcentagem que vem, o pessoal vem com todo o material e a gente fica com uma porcentagem desta venda. Agora, Lígia, essas louças vêm de onde? De onde que é a origem dessas louças? Porque realmente são louças pratos, muito bonitos e de qualidade. Sim, a maior parte delas vem do Paraná, Cambé Londrina que vem. Olha só, então você que está aí antes de casa e se preparando, aproveita e passe aqui na PAI para fazer a aquisição dessas louças, desses pratos. Os preços realmente são acessíveis? Sim, os preços muito bons e as louças de qualidade. Agora, a partir das 7, nós estamos aí já organizando porque abre o evento para a comunidade a partir das 9 horas da manhã. Pois é, então, atenção, eu falei das 7 horas da manhã, mas a partir das 9 horas os portões aqui da PAI estarão abertos para toda a comunidade de Três Lagoas. Agora, o pessoal deve estar se perguntando, e os alunos da PAI? Cadê os alunos da PAI? Então, esse evento veio para trazer mais recursos para a instituição, então, nós enviamos atividade para as casas, para os pais e a família estar ajudando, os professores fizeram isso. E aí, na segunda-feira, nós recolhemos essas atividades, os alunos não ficam assim sem ser assistido pela instituição. Muito bem. Então, tá aí, então, Ana, essa feira acontece aqui na PAI, desde quinta-feira, os portões estarão abertos a partir das 9 horas para toda a comunidade de Três Lagoas. Começou ontem e vai até quando, Lígia? Vai até amanhã, das 9 horas da manhã às 14. 14 horas, amanhã, encerra. Então, Lígia, então, aproveitar aqui a nossa audiência do RC Notícias, tanto na Cultura quanto na TVC, faço o convite para o pessoal de casa para comparecer aqui e ajudar a PAI. Isso, convido a todos, né, a população de Três Lagoas que venham, né, conhecer, ver o material, analisar e ajudar a instituição que nós ganhamos aí uma porcentagem dessas vendas. Eu agradeço todos. A PAI faz um excelente trabalho com essas crianças, esses adolescentes, direto, a gente fala aqui dos nossos atletas da PAI, os para-atletas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós da PAI aqui de Três Lagoas. Isso, nós temos o projeto de esporte, né, que nós trabalhamos com alguns alunos, não são todos aqueles que têm, né, as condições para trabalhar, aqueles que não têm, nós fazemos a escolarização com eles, né, e temos alguns alunos também inseridos no mercado de trabalho, que é feito também aqui, né, com esse aluno aqui na PAI e depois nós inserimos com as empresas parceiras no município. Tá certo. Pois é, Ana, então tá feito o convite, viu, Ana? Você que tá com sua casa nova aí, né, então vai terminar daqui a pouco o RCN Notícias às oito horas da manhã, às nove horas os portões da PAI estarão abertos para toda a comunidade de Três Lagoas. Vem comprar aqui, ó, pratos, louças de excelente qualidade e preço bastante acessível. Começou ontem na quinta-feira e de acordo com a Lígia vai até amanhã no sábado às quatorze horas. Então fica o convite para você aí de casa, para você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, vem até a PAI, compra a louça e esse dinheiro, uma porcentagem é revertido para essa instituição que faz um belíssimo trabalho aqui em nossa cidade. Ana? Tá certo, exatamente. Eu sei que você, inclusive, né, Isael Espíndola, que já está aí casando, né, já está preparando a casa nova, já vai comprar um monte aí, vai ajudar a PAI, né? É isso, né? Não vejo a hora de terminar aqui o link que tu precisa comprar, viu? Tá certo, Isael Espíndola, obrigada pela tua participação. 7h28 agora, 7h28min. Gente, mudando de assunto agora, nós vamos falando sobre o Instituto de Biomassa. Olha só, você sabia que em Três Lagoas tem um único Instituto de Transformação de Biomassa do Brasil? Está instalado aqui em Três Lagoas, viu, gente? E já funciona há 5 anos trabalhando aí no desenvolvimento de pesquisas e tecnologia. O Instituto Senai de Inovação Biomassa tem como objetivo realizar pesquisa aplicada para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores em transformação de biomassa. A ideia é agregar maior valor às commodities, matérias-primas e biomassa residual, atraindo novas divisas, tornando as indústrias brasileiras mais competitivas pela introdução de novas tecnologias em produtos e processos. Nosso Instituto hoje está a pleno vapor, nós já somos operacional desde 2017 e vemos passando aí nesses 5 anos por vários processos de modernização e reestruturação do nosso Instituto. Hoje nós atendemos basicamente em 4 áreas diretas já desde 2017, que seria bioprocessos e biotecnologia, a área de materiais orientados a produto, a área de utilização de resíduos em engenharia de processos, a área de energia e sustentabilidade e esse ano a gente está implantando uma quinta área de atuação, que seria armazenamento, captura e conversão de CO2. Ainda de acordo com o gerente de gestão e negócios do Instituto, João Gabriel Marini, são mais de 10 projetos sendo trabalhados no ISI Biomassa, dentre eles, um voltado para a neutralização do carbono. Hoje a gente deve estar em execução em torno de 12 projetos nesse momento, são todos projetos voltados e diversificados nessas áreas, todas as áreas hoje a gente tem projeto, projeto para biodefensivos, biofertilizantes, bioinoculantes para algumas culturas de interesse aqui do próprio Estado, temos alguns projetos com indústria também do setor elétrico para tentar ajudá-los com algumas demandas, principalmente demandas que acabam reduzindo a eficiência de produção de energia elétrica nas hidrelétricas, que é um trabalho onde a gente desenvolve e está tentando dar um destino mais de maior valor agregado para a captação desses resíduos. Estamos também com alguns trabalhos demanda da indústria do Estado, onde a gente busca a neutralização do carbono, o Estado busca até 2030 ser um Estado neutro em emissões de CO2 e nós estamos rodando dois projetos que tem o apoio da Fundect também para buscar essa neutralização. Um dos projetos a gente está juntamente com o Eldorado Brasil e o outro é um projeto que é tocado internamente aqui no ISE, que é o levantamento do inventário de CO2 da indústria sulco-alcooleira no Estado. A grande maioria das pesquisas realizadas no Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas atende a demanda da indústria. 90% hoje dos nossos projetos são dessa forma. A indústria nos procura com um determinado problema e a gente tenta resolver o problema para a indústria com projetos de inovação e tecnologia. Também podemos levar para a indústria algumas ideias e projetos que a gente tem desenvolvido já com o passar do tempo. A gente vai ganhando determinadas competências e a gente sabe que a indústria tem um problema. Então, algumas vezes a gente apresenta à indústria alguns projetos que possam ser de interesse dela também e muitas delas também acabam fazendo essa parceria conosco e desenvolvendo essa nova tecnologia. João Gabriel explica qual o prazo que leva para a conclusão das pesquisas. Hoje, os nossos projetos em média são de 24 meses. Temos alguns projetos que são de tiro rápido que a gente chama de 6 meses e alguns projetos mais longos de 4 anos, 3 anos, mas normalmente é 24 meses, 20 meses são a média de projetos que a gente roda aqui no Instituto. E esse não é o único Instituto de Biomassa de Mato Grosso do Sul. É o único Instituto de Biomassa do Brasil que trabalha com a transformação da biomassa. A gente faz parte de uma rede de 27 Institutos Senais de Inovação, sendo que a única que trabalha especificamente com transformação de biomassa é o nosso Instituto e o Estado do Mato Grosso do Sul hoje é um dos estados que mais gera biomassa no Brasil, que é um insumo muitas vezes residual no passado, mas que hoje tem muita importância para novas tecnologias, tanto na área da economia circular que o pessoal vem utilizando, como também em novos produtos que a gente chama de bioprodutos, bioquímicos, que são bastante buscados hoje mundialmente. O ISI Biomassa conta atualmente com 30 pesquisadores de várias regiões do Brasil e também com bolsistas. O gerente da unidade destaca a importância dos investimentos voltados para as pesquisas de inovação e tecnologia. Tecnologia, o Brasil todo, a gente brinca, até o nosso antigo ministro sempre falava que cada real investido em inovação e tecnologia é a tendência que em curto ou médio prazo ele vire até 20 reais de investimento no futuro. Então, o Brasil tem que investir em tecnologia, em competências internas para que a gente alcance o potencial total que a gente tem. Então, nós temos corpo técnico especializado, a gente tem capacidade de desenvolver tecnologia e inovação no Brasil e os institutos estão aqui para mostrar isso. Então, a gente tem muito potencial. Muito importante, gente, esse instituto. Muita gente não conhece o Instituto de Biomassa aqui de Três Lagos, o único do Brasil que trabalha com a transformação da biomassa. 7h34, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, PIX, verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra com as empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas, participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e trinta e sete minutos e eu quero falar para você sobre uma empresa que está há vinte e três anos aqui realizando sonhos. Estou falando da Vidrobox, que tem as melhores soluções e leva qualidade, beleza e estilo para a sua construção. E tem um atendimento personalizado também, produtos inteligentes, exclusivos, para trazer conforto e segurança para você. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. O telefone é o 3521 4042. 3521 4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? Sete e trinta e oito agora, sete horas e trinta e oito minutos. Gente, você já ouviu falar no termo gordofobia? Pois é, gente. Ele é muito comum, né? Mais do que parece, viu? e trata-se de um ato de discriminar uma pessoa pela condição de ela ter obesidade ou sobrepeso. Vamos entender um pouquinho mais na reportagem da Tati Simon. Vergonha, baixa autoestima, constrangimento e preconceito. São esses os sentimentos de quem algum dia já foi vítima de gordofobia. O termo é usado para situações onde a pessoa obesa é julgada e até desprezada pelo simples fato de ser gorda. A intolerância é mais frequente do que parece. Oito em cada dez obesos já sentiram algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso, sendo que a maioria afirma ser vítima de discriminação pelo menos uma vez ao mês. Um estudo realizado pela internet com 3.621 pessoas, das quais 88% tinham excesso de peso, revela que para 72% dos entrevistados, o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódios de constrangimento por conta do peso. Lojas e comércio em geral aparecem em segundo lugar, seguido por situações de discriminação no médico e também no trabalho. Nas estatísticas, a Alana, atriz laguense, conta que o padrão de beleza da mulher magra não é sinônimo de saúde e que, inclusive, já fez diversas dietas malucas por se sentir pressionada a entrar neste tal padrão. Depois de um tempo quando eu cresci, isso foi mudando na minha mente. Eu fui começando a entender o que realmente era saúde, o que realmente era beleza. Porque eu fazia dietas malucas para tentar emagrecer. por conta dessa pressão, sabe, de ser tratada como diferente. Por muito tempo eu quis mudar o meu corpo. Fiz dietas de só beber água por uma semana. Olha isso, que loucura, sabe? Isso não é ser saudável. Desde criança, eu sempre fui gorda. Mesmo quando eu emagrecia, eu nunca tive um porte pequeno, digamos assim. Então, para mim, tudo sempre foi mais difícil. Eu sempre era a última da fila, a grandona, a que era bruta. isso para mim foi bem difícil na infância, porque eu sempre era tratada como mais velha, até quando eu comecei a crescer, né? Por exemplo, meninas de 11 anos que não tinham quadril, que não tinham seio, mas eu tinha, então, tive que crescer mais rápido por conta disso. O constrangimento e o preconceito não atingem somente as pessoas obesas. O mesmo estudo apontou que quase 70% das pessoas com sobrepeso relataram ter sofrido episódios de constrangimento relacionado ao peso delas. E à medida que vai aumentando o grau da obesidade, isso vai ficando ainda mais frequente. A médica endocrinologista Helena Nicoliello afirma que a obesidade não pode ser subestimada. Por se tratar de uma doença crônica, ela pode comprometer a saúde e até a mobilidade do paciente. A obesidade e o sobrepeso causam um impacto muito negativo na vida do paciente. Esse impacto jamais deve ser subestimado. O excesso de peso causa não só doenças metabólicas e aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, como ele compromete a mobilidade do paciente. E uma coisa que a gente deve sempre considerar na consulta é que a autoestima do paciente. Muitos pacientes até evitam sair de casa ou até tem muita dificuldade em iniciar a prática de atividade física ou frequentar uma academia ou frequentar um beach tennis, por exemplo, pela sua aparência física inicial. Então a gente tem que dar o start aqui para o paciente, romper essa barreira, melhorar a sua autoestima mesmo com excesso de peso, para que ele consiga seguir o tratamento melhor. Dados do Ministério da Saúde informam que no Brasil o excesso de peso acomete a mais de 60% da população, sendo que cerca de 20% dos adultos já estão com obesidade. Os números são alarmantes. E esse dado é mais preocupante porque ele tem aumentado, a taxa de obesidade e sobrepeso tem aumentado na população e teve uma pior importante nos últimos dois anos devido à pandemia. A gente, para a nossa população de Três Lagos, nós não temos esses dados especificamente, mas a gente geralmente trabalha refletindo os dados do Ministério da Saúde da população brasileira para o nosso município, trazendo também números alarmantes na nossa população. Segundo a especialista, a obesidade puramente de causa genética é rara. Mesmo que o paciente tenha histórico familiar, sabe-se que o estilo de vida e os hábitos contribuem para até 50% no ganho de peso. Mas é lógico que as mudanças no estilo de vida conseguem controlar mesmo aqueles pacientes com uma história familiar fortemente positiva. A gente tem uma lista de medicações anti-obesidade aprovadas pela Anvisa e a gente utiliza eles em conjunto com outras medidas. Só a medicação raramente consegue ter um efeito importante na vida do paciente. Ele pode, apenas com a medicação, ter uma perda de peso inicial, mas a gente tem que pensar a longo prazo na manutenção. O pilar do tratamento para a obesidade é medicação, atividade física e alimentação e o tratamento dietético. Esse conjunto é que é o responsável pelo paciente na fase de emagrecimento, na pré-manutenção e depois na manutenção do peso. A pesquisa mostra ainda que 81% das pessoas com obesidade já tentaram perder peso de alguma forma. Três em cada dez fizeram isso por conta própria, assim como a Alana, que apresentamos no início dessa reportagem. E depois de entender que o amor próprio vale mais que o número do manequim que ela veste, a Alana enxerga hoje em si tantas outras belezas que vão muito além do peso na balança. A gordinha sempre vai ser a mais feia, sabe? Só que isso não é beleza. A beleza vai muito além do corpo. A beleza é o seu olhar, a sua fala, a sua postura, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, como você trata as pessoas e não sobre o corpo. E eu demorei muito tempo para entender isso, mas quando eu entendi que a minha saúde e a minha beleza não se tratava do fato de eu ser gorda ou não, a minha vida melhorou muito. Pois é, né, gente? Olha, e por falar nessa questão de obesidade, gente, aqui em Três Lagoas tem uma faculdade que está com uma clínica de nutrição que oferece atendimento de graça para a população, viu? Vale ressaltar que esse acompanhamento não é apenas para quem está querendo emagrecer, mas também para quem quer ter qualidade de vida. Vamos acompanhar agora a reportagem do Israel Espíndola. Qualidade de vida começa na alimentação. Alimento saudável propicia ao organismo bons nutrientes para que ele se mantenha funcionando de forma equilibrada. É a partir do que ingerimos que criamos energia para a realização de nossas atividades diárias. E para isto, esta faculdade em Três Lagoas oferece a clínica de nutrição com acompanhamento do profissional para ajudar as pessoas, como explica a coordenadora do projeto, a nutricionista Patrícia Ribeiro. O atendimento aqui na clínica de nutrição é voltado para toda a comunidade e não é só para quem busca emagrecimento, é para quem busca melhorar a qualidade de vida, do estado nutricional, tanto é que a gente faz acompanhamento com pessoas que às vezes têm alguma patologia, alguma doença, diabetes, hipertensão, enfim, é para melhorar a saúde das pessoas. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, sempre no período da tarde e é feito por um acadêmico de nutrição do último ano, claro, acompanhado pela coordenadora do curso. De acordo com as informações, do início do ano até a data de hoje, 50 pessoas procuraram o atendimento da clínica. Dessas, 26 conseguiram atingir o objetivo. O acadêmico faz todas as anotações do paciente, ouve inclusive a rotina de trabalho e o horário para a alimentação. Depois, é avaliada, medida e inserida num planejamento alimentar para que possa atingir o objetivo desejado. O atendimento funciona da seguinte forma, as estagiárias que vão fazer o atendimento fazem uma anamnese, tem um prontuário que a gente colhe informações do paciente e através desse prontuário a gente faz também a avaliação da peso, a altura, para poder avaliar as medidas, a porcentagem de gordura, como está o estado nutricional dessa pessoa. E através disso, a gente vai prescrever orientações e consequentemente fazer um cardápio individualizado. A boa alimentação não exige práticas complicadas. As dicas valem para homens e mulheres. No entanto, é certo que cada pessoa precisará de uma quantidade diferente de nutrientes, pois cada um conta com uma composição corporal e uma rotina distinta. E foi nessa busca de melhorar a qualidade de vida que a farmacêutica Catarina Miyamoto seguiu à risca toda a orientação da nutricionista. Eu atingi o meu objetivo. Como foi o acompanhamento, assim, primeiro, toda a base, a ficha, eles, primeiro elas, né, pesam, medem todos os diâmetros do corpo e depois dão uma lista de alimentos que pode, que não pode, mas principalmente que pode, né, e as quantidades. E com o tempo, depois de um mês, sei lá quanto tempo, a gente tem que voltar para fazer avaliação e eles fizeram aquela, como é que chama? Medição lá da quantidade de gordura. Então, sempre faziam esse acompanhamento de tempo em tempo se estava perdendo a massa gorda. E o resultado foi positivo? O resultado foi positivo. Vale lembrar que as refeições devem abranger todos os grupos alimentares, pois nenhum alimento sozinho proporciona tudo o que o organismo precisa. Mais que emagrecimento, é ser saudável, podendo comer de tudo, mas de forma moderada. E de todos que já utilizaram da clínica, os resultados são positivos, como ressalta a nutricionista. Muitos resultados bons. As pessoas conseguem, quem vem em busca de emagrecimento, consegue o emagrecimento. Quem vem em busca de melhorar alguma alteração de algum exame, consegue essa melhora também do estado nutricional. Então, os resultados são muito positivos. Agora são 7h49, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compreensão, compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção PIX verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, três lagoas, solar, pet pesca, estoque materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. R$ 7,52,00. O pessoal está perguntando aqui o endereço da clínica de nutrição que oferece atendimento de graça. A gente fica lá na faculdade de AMs, tá? O atendimento é das 13h às 17h. Bom, gente, agora no último episódio da nossa série especial sobre o Setembro Amarelo, que é o mês voltado para a prevenção contra o suicídio, você vai conhecer agora a história de Três Lagoense, da Três Lagoense Teca, viu, gente? Ela que superou a luta contra a depressão graças ao pedal e ao tratamento especializado. A Juju e a Teca, duas fiéis escudeiras amigas inseparáveis. A Teca é o apelido da professora aposentada Tereza de Lima Juráski. A Juju é a bike dela. Juntas, elas já somam centenas de quilômetros rodados. No asfalto, na terra, na beira d'água, no areião, só as duas ou na companhia de outras amigas. Não importa quem embarca no pedal. O importante é ver o sol nascer, respirar o ar puro e contemplar a natureza. Não é mesmo, Teca? Ai, como que eu vou te explicar? Você volta a ser criança. É muita brincadeira, é muita união, tem os aniversariantes, né? Às vezes você sai e comemora no meio da rua mesmo. Então, o fato, por exemplo, de acordar cedo, acorda quatro e meia, porque eu faço as coisas devagar, para sair cinco e meia. No verãozão, sai às cinco. Então, você vê o sol nascer. Nossa, você vê... A gente gosta muito de andar na terra. Então, tem a natureza. Então, isso favorece. Isso ajuda demais. Fora as brincadeiras. E grupo. Você está em grupo. Quem vê essa Teca feliz, alto astral, animada, nem imagina que a depressão a atingiu após ficar viúva. Quando meu menino tinha 17 anos, meu marido faleceu, o pai deles. E aí desencadeou uma depressão. E aí foi uma depressão profunda. Durante o casamento, eu tive uma crise, mas eu não sabia que era depressão. E eu lembro que o meu mais velho, eu estava sentada na sala, acho que fazendo crochê, alguma coisa, e eu olhei e ele estava na cama dele. Aí eu cheguei e ele falou, mãe, eu estou com uma coisa ruim aqui, uma tristeza. Aí, o que eu senti? Eu falei, nossa, o que eu tenho está passando para o menino. Aí eu reagi. Aí eu reagi. Falei, não, só que eu não sabia que era depressão. Aí eu falei, deve ser alguma coisa minha. Naquela época eu falava, ah, deve ser espírito, alguma coisa, é um benzer, né? Eu sarei. Não deu mais. Aí veio forte com o falecimento dele. Isso foi em que ano? 2001. Eu fiquei de 2001 até 2004, 2005, em tratamento. 2015, 2016, eu comecei a ter crise de novo. Crise. Aí foi onde eu procurei ajuda e o meu filho me indicou. Ele falou, mãe, chegou com um profissional muito bom na prefeitura. Eu procurei esse profissional e também procurei uma psicóloga. que foi assim, até hoje. De vez em quando eu vou lá, converso. Mas foi excelente. E quase todos os dias ela se reveste com a sua armadura para o combate. Calça os tênis, ajeita a meia, fecha o zíper, põe a bandana, o capacete, as luvas e pronto. Partiu. Está pronta para mais um dia para enfrentar a depressão. A depressão é de fato uma doença e precisa ser tratada como tal. Para isso, o acompanhamento com psiquiatras, psicólogos e por vezes até com a utilização de medicamentos se fazem necessário. Mas em paralelo a tudo isso, outras atividades como exercer o seu melhor hobby ou ainda exercer a sua religião e também a atividade física, o esporte podem ser fortes aliados. No caso da Teca, a Juju, que é a fiel escudeira dela, acompanha em todos os pedais e juntas elas conseguem vencer a batalha da depressão. É todo dia. Por exemplo, o dia que você tem academia, está de bicicleta, não tem nada que pegar carro. Só ficar dois dias sem pedalar, já converso com ela, né? Porque eu converso com a Juju, ela chama Julieta. Ela faz uma falta. Nossa, é um grande aliado. Eu estou mais comunicativa, mais alegre. E é muito interessante, assim, e também veio três netinhas. A prática de atividades físicas tem vários benefícios, ajudando tanto no tratamento quanto na prevenção do desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Isso ocorre porque durante os exercícios o organismo libera substâncias que desencadeiam outras produções de hormônios ligados ao humor que dão a sensação de prazer e de bem-estar. É o que explica a médica-psiquiatra Priscila Salomão. Porque a atividade física libera no nosso corpo várias endorfinas, vários neurotransmissores que favorecem, que geram um bem-estar na vida da pessoa. Então, a atividade física faz parte de um super aliado. É como se fosse um remédio diário que todo mundo precisa. Sozinha com os amigos, na companhia dos filhos, das netas ou do companheiro. O importante mesmo é colocar o corpo em movimento e, sobretudo, dialogar, buscar ajuda e estar disposto a ajudar e a ser ajudado. Zé, desistir não é uma opção? Do quê? Do esporte, da vida, Não, 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 não. Não. Eu olho pra trás e falo, gente, como, como, você, como a gente é, né? Então, a parte emocional é fundamental. Tem que cuidar de desistir jamais. Importante, né, gente, a prática da atividade física. Olha aí, ajudando, né, na cura da depressão. Que bacana. 7,58 agora, eu quero aqui também deixar registrado o recadinho da Michelle Carlete, gente. Ela diz, olha, bom dia, bom dia, Ana, pede para as autoridades de Três Lagoas dar uma assistência melhor para o ginásio de esportes em frente ao Dom Aquino. Ontem foi roubada a bicicleta da minha filha lá. O professor disse que sempre estão roubando bicicleta. Os adolescentes vão treinar para participar dos eventos para a própria cidade e acabam saindo sem suas bicicletas. Está difícil em Três Lagoas. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, viu, Michelle, pela audiência. Atenção, então, a polícia, vamos dar uma reforçada nas rondas também em frente ao ginásio de esportes e a própria Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer também, se tem vigia ali, dá uma aumentada na fiscalização, né? Já pensou? Os atletas vão lá, os alunos praticam a sua atividade. Quando sai, cadê a bicicleta, hein? Difícil. Quero agradecer também a Maria Aparecida que mandou recadinho para a gente, né? Ela diz, bom dia, Ana. Perdi um emprego por ser gordo. Em várias lojas aonde entro, os vendedores nem me atendem ou quando atende já fala que não tem roupa ou que não prove, né? Para não esticar. Tenho 130 quilos, era motorista de caminhão, na verdade, é maio, né? Era motorista de caminhão, sou artesão em fibra sintética, em juco, amo meu corpo e trabalho normal, fico sem camisa e etc. Sou bem com a vida. É o Diego Maia, na verdade, né? O Diego Maia. Obrigada, viu, Diego? É isso aí, né? Cada um tem que se aceitar como é e se cuidar sempre. Obrigado pela audiência. Uma pena a gente ver ainda tanta discriminação em todos os sentidos, né? Infelizmente, o país ainda, o nosso Brasil, ele é muito, é um país que discrimina em todos os aspectos, né? Fugiu do padrão que eles consideram que é o padrão correto, é lamentável. Uma pena. Oi, tem ponto Antônio Luiz, vai lá a hora da gente saber agora quem que foi o sorteado aí pra ir pra final hoje pra concorrer a 500 reais logo mais meio-dia. Verdade, o nome não saiu ontem, mas... Saiu hoje. Tá aí hoje aqui, final do telefone, 9846, é do Jardim das Violetas, é a Vilma Maria de Menezes. Vilma Maria de Menezes, olha, foi a sorteada de hoje, viu, vai pra final com os demais selecionados ao longo da semana. Boa sorte pra todos. O sorteio, gente, é hoje meio-dia no TVC agora. 8 e 1, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, você que esteve conosco ao longo da semana. Eu desejo pra você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias